Vamos matar uma vontade minha? Pode, ó. Pode? Pode, cara. Toco o hino do líder, Cascão! Ó, Cascão, você vai botar, Cascão? Quem mandou botar o hino? Um pedido meu! Um dia! Um dia que você apresentar aqui... Um dia, o líder! Não, eu mandei botar isso aí, Cascão. Um dia, só pro líder. Corta. Não vai colocar. De novo, de novo. Pede, vai, pede, vai. Cascão! Toco o hino do líder, Cascão! Tira, tira, tira! Pode tirar, pode tirar, pode tirar o seguinte. Vamos lá, Veloso. Diga. Pode pedir que o Cascão vai colocar o que você falou pra mim, Cascão. Pede! Ih, tem pegadinha. Pode pedir na boa. Tem pegadinha. Vamos lá, então. Toco o hino, Cascão! Salve o Coríntia! Vamos lá!